E as sabatinas do Jornal da Onda com os candidatos a prefeito aqui das cidades da região que compõem a 20ª, 20ª Zona Eleitoral da Comarca de Piuí chega até a cidade de São Roque de Minas. O entrevistado desta quinta-feira é o candidato Belchior dos Reis Faria, o Brechinha. Acompanhe um breve perfil do candidato. Belchior dos Reis Faria, Brechinha é professor, é casado e pai de um filho. Brechinha foi prefeito de Vargem Bonita por dois mandatos entre 2008 a 2016. E hoje, aos 49 anos, é candidato a prefeito de São Roque de Minas pela coligação Unidos pela Mudança, Compromisso com o Futuro, dos partidos União Brasil e PP, tendo como candidato a vice o servidor público municipal Ilho Rodarte de Faria, Pepa. O nosso entrevistado de hoje é Brechinha. É com vocês, Paulo e Edgar. 8 horas e 41 minutos, a gente dá início agora à entrevista com o candidato a prefeito de São Roque de Minas, o Belchior Brechinha. Candidato, bom dia, seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite, prazer recebê-lo aqui na Onda Oeste. Bom dia, Edgar, bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da Onda Oeste FM, em especial os nossos amigos e amigas de São Roque de Minas. O senhor já foi prefeito de Vargem Bonita por dois mandatos e agora a pergunta é, o que motivou o senhor a colocar o nome à disposição da comunidade de São Roque de Minas como candidato a prefeito? Olha, Edgar, eu nasci em São Roque, né, tive as minhas primeiras professoras alfabetizadoras de São Roque. Dona Célia, Dona Rosário, então a gente sempre teve essa ligação muito forte. Meus pais, meus avós sempre moraram em São Roque e com o tempo a gente, por facilidade, foi estudar, concluí meu ensino médio em Vargem Bonita e fui vereador e prefeito por dois mandatos. Após isso, comecei a trabalhar novamente nas escolas, né, fui professor na General Carneiro, fui diretor da escola Professor Isaura no Barreiro, São João, Buracas, e a gente começou a perceber a necessidade de uma inovação, de uma mudança, de uma melhoria, de colocar São Roque em destaque que ela merece. São Roque hoje é um dos pontos mais visitados do nosso país e a gente tem que dar essa estrutura para essas pessoas que vêm. Então, um clamor popular, as pessoas começaram a me procurar, ô Brechinha, vamos, vamos junto com a gente, vamos tentar desenvolver São Roque, vamos participar com a gente aqui da política, né, assim, várias lideranças, né, inclusive vereadores eleitos, o atual vice-prefeito, deputados também que nos apoiam, o senador Cleitinho, e daí surgiu a ideia da gente tentar fazer São Roque, colocar São Roque em destaque que ela merece no nosso estado. A gente passa aí por todos os municípios vizinhos, né, em Pioí, em Vargem Bonita, Pimenta, a gente vê a quantidade de obras, o quanto desenvolveu, o quanto está organizado, são obras por todos os lados, obras estruturantes, obras de saneamento básico, e isso me motivou muito, eu gosto muito de estar realizando, eu gosto muito de atender as pessoas, eu gosto muito de fazer o bem para as pessoas, e a política é um desses caminhos que a gente tem oportunidade de melhorar a vida das pessoas. Isso me motivou, eu gosto muito de estar participando, eu tenho uma convicção muito grande que a gente vai conseguir fazer muito bom para São Roque, muito bem, nós vamos desenvolver São Roque sim. Tá certo, Brechinha, em relação às estradas rurais, uma reclamação constante de produtores rurais, de turistas, da própria população de São Roque de Minas, que dependem dessas estradas. Eu te pergunto quais ações você planeja adotar, ações de rotina, né, para poder manter essas estradas rurais em boas condições, o maior tempo possível do ano. Paulo, essa é uma questão que realmente hoje é um grande gargalo, né, de São Roque, eu que demando das estradas também para deslocar para as escolas, a gente sabe da dificuldade que um carro pequeno tem para fazer. Agora vocês imaginem o produtor rural que tem que escoar a sua produção, que tem que receber os seus adubos, né, os insumos, e isso hoje está muito difícil, tanto na chuva quanto na época de seca. Então, não dá mais para permanecer da forma que está, tem que ser de forma ordenada, de forma organizada. Nós temos que deixar um equipamento no distrito de São João, né, esse equipamento que seria um caminhão-pipa, uma carregadeira, uma reta-escavadeira, um caminhão-caçamba, máquinas que vão conseguir o ano todo, durante todo o ano, dar esse suporte nas estradas. Nós não podemos ter uma estrada apenas de dois em dois meses, três em três meses. Então, essa manutenção tem que ser constante. E se a gente diversificar, organizar São João, Buracas, Barreiro, dentro de São Roque também tem uma região rural que demanda uma estrada rural muito grande, que é a região do Guiné, das Batatas, enfim, toda a região. E eu tenho andado pelo município, realmente a dificuldade dos produtores hoje, ela é muito grande. E uma coisa que a gente tem que projetar para São Roque, eu acho que o prefeito não pode pensar ali no básico, né, porque serviço básico, ele é função do gestor, ele não tem que se gabar por estar fazendo um serviço básico. Estrada boa para a população é um serviço básico. Então, a gente percebe que, em três anos e meio, a população realmente ficou aquém dessas estradas. E agora, recentemente, o prefeito está dando uma melhorada, provando que poderia ter sido feito antes. Então, eu acho que o gestor, ele tem que pensar, ele foi eleito para quatro anos, não para seis meses, né? Essa é a nossa função, é manter essas estradas boas durante todo o ano, durante todo o mandato. Uma ação muito importante também que a gente vai procurar fazer, Edgar, e que a gente tem conversado com as pessoas, que eu acho muito importante as visitas, e ouvir as pessoas. A gente tem ouvido muitos produtores. A estrada que sai de São Roque, com destino ainda para Bambuí, saindo para Tapira, passando também pelos leites, é uma estrada que tem um trânsito muito pesado. Ali tem uma produção enorme, uma produção muito grande, café, de manga, de abacate, de soja, de milho, de queijo. Então, essas estradas, ela tem que ter uma manutenção constante. Essa estrada, me corri se eu estiver errado, ela é a BR-146. Isso, a BR-146. Mas, como a gente sabe que o projeto dessa BR, ele hoje está saindo de Sacramento, indo para Delfinópolis. Não tem um projeto concreto, não existe um trabalho ainda político, para que venha para São Roque. Isso existiu um tempo atrás, mas eu estou falando com propriedade, porque eu fui, procurei pessoas do DENIT, então eu tenho conhecimento disso. Não estamos nessa rota. Temos que trabalhar politicamente para poder conseguir colocar São Roque nessa rota. Agora, se falando, a gente conhece esses pontos críticos da estrada. Todo ano, sol e chuva são os mesmos. Então, nós vamos atacar, primeiramente, esses pontos críticos. Nós temos que resolver para dar condição para esse pessoal passar. Uma das maneiras que a gente está pensando, e já conversei com vários deputados, com o senador, deputados que têm uma ligação muito boa com o governador Zema, a gente vai tentar buscar recursos para a gente contratar uma empresa que faça um serviço bom, uma terraplanagem boa, para ficar nessa estrada durante todo o ano. É uma estrada que não dá mais para não ter manutenção constante. Ela tem que ser todos os dias. Se começou a ter problema, a gente ir lá e arrumar. Porque, senão, o que é que isso ocasiona? O fazendeiro que vende o seu leite num ponto mais distante, ele está vendendo o leite dele um pouco mais barato do que quem está próximo ali do município. Então, ele não está conseguindo o valor adequado ao seu produto. Os insumos estão chegando com uma certa dificuldade e está encarecendo a produção de São Roque. A gente precisa dar uma solução urgente. E nós vamos fazer isso, sim. Candidato, o município de São Roque de Minas tem uma economia muito forte no agronegócio, agropecuária. E, paralelo a isso, temos uma vertente da prestação de serviço turístico, que também movimenta muito a economia. Falando especificamente sobre turismo, quais são suas propostas efetivas para aprimorar este setor em São Roque de Minas, tendo em vista que está em processo de criação a marca território da canastra, o que vai movimentar ainda mais o setor naquela região. E, como o senhor disse na abertura, São Roque de Minas está aí aos olhos do mundo. O que melhorar em São Roque, não só do ponto de vista de atrativos, de acesso aos atrativos, mas também da infraestrutura urbana tanto para a população quanto para receber o turista? Olha, Edgar, para a gente abrir bastante a cabeça das pessoas, São Roque é um dos principais municípios do nosso estado, também do país. Nós não temos secretaria de turismo criada. Nós não temos um suporte que vá dar essa atenção aos setores, aos diversos setores. A gente tem vários segmentos. Então, de início, nós vamos criar a secretaria de turismo, nós vamos implementar um sistema que ajude a divulgar, um marketing que vá divulgar São Roque tanto no estado quanto no país. Hoje nós não temos, porque eu acho que marketing não é o marketing pessoal do prefeito se eu estou fazendo uma obra, se eu estou ali fazendo uma ponte, se eu estou instalando uma tabu. O marketing da prefeitura tem que funcionar para o município. É uma questão institucional. ele tem que divulgar a nossa região. Para isso, a gente tem que ter boas condições de receber nosso turista. Se você andar para o São Roque hoje, isso não há necessidade nem que eu fale. As pessoas que estão lá estão vendo. A gente vê praças que estão faltando bancos, faltas, passeios quebrados, uma jardinagem horrível. a gente tem que dar uma melhorada na questão visual da cidade. As nossas avenidas precisam ser revitalizadas, as nossas praças. As pessoas têm que sentir a cidade aconchegante. Tem que ter o prazer. Se a comunidade, se eu, a minha, eu vou com a minha família, você vai com a sua família para a praça, ela quer estar em um lugar bem iluminado, com a jardinagem bonita, que as crianças podem brincar, que traz segurança, uma boa iluminação. E a gente tem praças que ficam em pontos que têm um grande número de turistas, restaurantes, que estão dessa forma. Então, se a população não se sente aconchegante, imagina o turista. Nós temos que deixar a cidade assim. Aí vem uma série de coisas. O turismo não é uma ação só. Mas essa é a questão da secretaria. A melhoria da infraestrutura é fundamental. E, lógico, as estradas. Uma grande parte do acesso dos nossos turistas hoje, ele é saindo São João Batista do Glória, que passa pelo município de São Roque, vem ali para o Barreiro. Um outro é vindo da Tapira, que é a estrada ruim, por dentro do parque. E Bambuí. Então, a gente não tem só essa estrada de piuí que é asfalto. Nós temos vários pontos. Então, a estrada, ela interliga com todos os setores. Você, tendo a estrada com boa qualidade, você vai dar um acesso bom para o turista, condições de produção, de saúde. Então, é fundamental. E outra coisa, Edgar, que é interessante, que eu quero deixar a população muito tranquila quanto a isso. A gente, quando está em fase de campanha, eles arrumam equipe, já falam quem vai trabalhar. Então, a Secretaria de Turismo, nós vamos chamar todo o setor envolvido, todos os setores, pousada, restaurante, os guias, enfim, todos os setores. Nós vamos convocar uma reunião. Nesta reunião, o Secretário de Turismo será indicado por eles, porque esse secretário, ele tem que ter um contato direto com quem está envolvido com o turismo. Não tem sentido você ter um secretário que não vive ali do turismo, que não conhece a realidade. Seria um cargo técnico, não político. Um cargo técnico, sim. Não é um cargo político. Quem vai... Eu vou simplesmente assinar esse decreto. Então, a escolha vai ser feita pelos empresários, por todos aqueles que estão envolvidos no turismo. Esse é o nosso compromisso. Em outubro, a gente, passando as eleições, se Deus quiser, a gente vai vencer. Nós já vamos começar a mobilizar esse setor para começar a conscientizar, a buscar uma pessoa que tenha esse interesse dentre ali os empresários que estão envolvidos. e a gente vai dar o suporte. O município vai dar o suporte, sim. Daí, a gente começa a ter um calendário feito junto com as pousadas, junto com os restaurantes. Uma coisa muito importante de ganhar aqui, eu também sou envolvido no setor turístico, eu tenho pousada no município de São Roque. o que os municípios têm costume de fazer? Quando você faz uma festa que é pública, você não tem um interesse financeiro para a prefeitura. A prefeitura não vai ter arrecadação com aquilo ali. Quem arrecada? São os bares, restaurantes, os guias, quem aluga suas casas para temporadas. Então, olha só, São Roque, a nossa região, não precisa que esses eventos sejam feitos em feriados prolongados. Os feriados prolongados eles já são, eles se auto-sustentam o nosso setor turístico. Ele já leva muita gente. Então, você faz uma festa junto com esse feriado, o que ocasiona? Não suporta. Os restaurantes vão ficar sobrecarregados, os hotéis vão ficar sobrecarregados. Então, a gente tem que tirar essas festas de feriados prolongados, colocando em fim de semana comum que vai ser mais um atrativo, mais um ganho, mais gente na nossa região durante todo o ano. E eventos diversificados, né? Na baixa temporada, vamos dizer assim. Isso, na baixa temporada. Se você consegue, nós tivemos agora recente lá um evento, um encontro de motocicletas que levou várias pessoas. É um encontro que foi feito ali pelo grupo de motocicletas. Então, falta isso. Um incentivo da Secretaria de Turismo, né? Que vá, está realmente buscando ações, né? Que vá colocar São Roque em destaque. você, em Blumenau, em Bonito, você tem rotas de ciclista, de quem faz essas fotografias com pássaros, né? Quem faz as caminhadas, tem tudo isso. Então, assim, São Roque tem um campo maior do que qualquer outro estado. Nós temos opções para todas as modalidades de turismo que você pode imaginar. E atingir diversos públicos, né? E atingir diversos públicos, que é importante. Você tem uma leva muito grande de pessoas que são seguidores. Você, tem que ter um ciclismo, é um grupo muito bom. Você tem cavalgadas, você tem um desfile de carro de boi. Tudo. A população gosta e vem gente de longe para ver. Você tem que colocar isso em evidência. Você tem que ter um calendário para começar. Ano que vem tem esse. No outro ano vai ter esse calendário de novo. O que a gente está vendo acontecer? Você faz uma festa hoje em uma determinada data. Depois você já muda. Existe lá hoje um confronto com a festa do queijo junto com o feriado do Corpus Christi. Que é uma... Você... O feriado do Corpus Christi é o segundo mais importante para a igreja católica, né? Então, a gente tem que tirar essa festa do feriado para... Isso em respeito às religiões. E outra coisa importante, Edgar, o turismo religioso ele leva muita gente. E São Roque tem muita história. Tem muita história. Então, a gente tem que promover esses diversos tipos. Incentivar. Incentivar o Congado, incentivar as cavalgadas, ter um veículo para... Para... Próprio para esses grupos irem conhecer os outros municípios. Tá certo. Ô, candidato, você como professor sabe bem do poder da transformação que a educação pode exercer numa pessoa, principalmente numa criança, em um adolescente, em um jovem. Caso eleito, quais são as suas propostas para a educação, para aumentar a qualidade da educação em São Roque de Minas? E também em relação ao transporte, né? A gente sabe que São Roque de Minas é um município territorialmente muito grande, possui diversas comunidades rurais e precisa fazer esse transporte de alunos aí. Então, suas propostas para esse setor? Sim, eu convivo já em São Roque ali em meio os professores, as pessoas que trabalham ali na educação, eu conheço todos eles, são pessoas capacitadas, são pessoas que lutam para dar uma boa alfabetização, uma boa formação para os alunos. Então, nós temos ótimos servidores, sim, e a gente precisa de ter alguns avanços, né? é o que eu te falo, a saúde, educação, estrada, o serviço básico, você tem que manter isso, tem recurso próprio, separado da educação, da saúde, então a gente tem que fazer ações que facilitem a vida do estudante. Uma delas, falando do transporte escolar, que a gente tem andado, a gente vê alunos que talvez tenham que andar dois quilômetros, até o ponto do ônibus, e esse tempo de estadia dentro do ônibus está ficando muito longo, o aluno às vezes sai às 5 horas da manhã para retornar às 3, então a gente está buscando alternativas para poder diminuir o tempo desse aluno dentro do ônibus, e isso vai diminuir a evasão escolar, né? O pai vai ter mais tempo de ficar com o seu filho, de estar ali, e oferecer um transporte de segurança. Uma coisa que nós fomos muito cobrados, né? Durante as nossas visitas, eu e o Pepa, é a questão de ter um monitor dentro do ônibus, que principalmente com os alunos da educação infantil, porque é aluno que vai sozinho, né? Para lá. Então, assim, esse monitor que o motorista não consegue olhar, isso também leva à segurança. E um outro fato, assim, importante que eu vejo, que também é educação, a gente tem visto, assim, alunos que dependem de um transporte até, acho que, exclusivo, aí umas histórias que até, assim, deixa a gente um pouco emocionado, que eu conheço uma aluna que está há três meses sem poder frequentar a escola porque ela não tem condições de ir no ônibus, né? Então, assim, aluno depende de uma atenção especial, então a gente tem que buscar um transporte para essa pessoa, geralmente pessoas que não têm condições, às vezes, de se deslocar de sua casa e ir até a escola. Isso cabe ao poder público de dar essa condição a essas crianças, sabe? Essa inclusão. tem que ter a inclusão é um fato importantíssimo, né? Candidato, a população de São Roque de Minas, nós temos recebido aqui no Jornal da Onda reclamações e essa população, ela demonstra uma insatisfação muito grande com o serviço prestado pela Copasa, a companhia de saneamento básico de Minas Gerais, né? Que é do governo de Minas, tanto pela falta de água, também pelo valor que é cobrado pela tarifa. Como o senhor pretende resolver essa situação? Olha, esse é um fato que nos deixou assustados aí nos últimos dias, né? Sem imaginar que São Roque, a nossa região, abastece grande parte do país, né? As nossas águas abastecem em várias partes lá do Nordeste e a gente conviveu com essa falta de água. A família chegar à tarde não ter condições de tomar um banho, de limpar a sua residência e isso a gente não pode admitir em uma cidade como São Roque. A Copasa, realmente, ela presta um serviço caro além da taxa de água, ela está cobrando um serviço de esgoto que não está sendo feito. Isso eu quero isentar os servidores, porque eu conheço todos eles, eles dedicam o máximo, mas, infelizmente, em mais de 20 anos a Copasa não investiu no município. a nossa rede de água ela é de 20, 25 anos atrás. Nós temos ainda canos de amianto que levam a água do sistema de captação. Nós temos que ter um sistema de captação alternativo, outras possibilidades de postos artesianos. O contrato da Copasa vem-se em 2027. A nossa intenção, realmente, é de criar um SAI. Tem um marco temporário, agora, do saneamento básico, que facilita essas coisas. Sabemos que a Copasa está lá com a liminar, que o prefeito Nils, na época, tentou tirar a Copasa, mas alegaram que não existia uma estrutura que o município pudesse assumir esse serviço. Então, houve uma demanda de recursos, buscaram recursos para implementar o sistema de tratamento de esgoto em São José do Barreiro, em São João Batista da Serra, e isso não ocorreu. Esse recurso saiu, era da época do mandato Roldão, mas ele saiu da prefeitura e não teve mais ação nesse sentido. Então, esse contrato, mesmo antes de vencer, eu já tenho um compromisso de rever esse contrato até 2027. Em 2007, a gente não pretende continuar com ele, mas nós vamos atrás da Copasa, ela vai ter, nós vamos entrar com uma ação judicial, até junto com uma ação civil pública, porque está cobrando de um serviço da população que não está sendo feito. se você for hoje a São Roque, quatro horas da tarde, você vai sentir um mau cheiro, isso desvalorizou várias casas ali próximo ao Rio do Peixe. Então, esse serviço, de fato, ele já tem que ser revisto a esse contrato, mesmo antes de vencer. Essas contas têm que ser diminuído o valor. E eu tenho exemplos de municípios, já fui atrás disso, tem o município de Divinópolis que o prefeito é irmão do senador Cleitinho, nós estivemos junto com ele semana passada, tratamos desse assunto, ele me falou o seguinte, Cleitinho, você entrando, você ganhando a eleição, eu vou te dar todo o suporte porque é o seu caminho. Nós vamos pegar esse contrato, porque ainda tem 2026, 2025, 2026 e até meados de 2027. Não podemos deixar dois anos e meio aguardando esse contrato vencer e nenhuma ação. Então, nós vamos estruturar nosso município, vamos deixar o município com capacidade de assumir efetivamente isso aí, mas até que isso ocorra em 2027, a gente vai lutar para diminuir o valor dessa água, ver essa questão do tratamento de esgoto que não está sendo feito, que nós sabemos que não, e nós vamos lutar e nós temos apoio político para isso, pulso firme e determinação. A população de São Paulo pode ter certeza. Porque isso foi promessas de várias campanhas, você pode pegar o plano de governo aí de todos falando, vou rever, não vou romper o contrato, nada disso. então agora surgiu de novo esse momento, então assim, são coisas que não podem ficar só falando em toda eleição sem motivo de campanha política. Tá certo. Candidato, um minuto e meio para o final da nossa entrevista, deixe o espaço aberto para as suas considerações finais. Primeiro, quero agradecer a Deus, agradecer o meu vice-prefeito Pepa, que está aqui comigo, uma pessoa formidável, agradecer a minha família, agradecer as pessoas que também têm nos recebido e eu queria falar um pouquinho ali da saúde, que não deu tempo, que lá também tem uma equipe de funcionário muito boa que faz um bom serviço, mas a gente precisa melhorar. Nós vamos colocar um médico pediatra atendendo semanalmente, nós vamos colocar um ginecologista atendendo semanalmente e também estender isso aos distritos. Hoje, a gente vindo, nós vimos assim uma reclamação e eu presenciei uma reclamação de toda a população. o transporte de pacientes que está saindo de São João Batista da Serra de São José do Barreiro vem numa ambulância, aquela ambulânciazinha que tem uma maca ali dentro e está vindo cinco, seis pessoas nessa poeira, nesse calor. Então, nós vamos entrar, vamos adquirir um carro com segurança para essas pessoas, vamos colocar lá no São João e lá no Barreiro. E outra, fazer obras nos nossos distritos. A água lá de São José do Barreiro não está diferente de São Roque. construiu-se um posto artesiano, mas não foi suficiente. Hoje, tem racionamento de água dentro de São José do Barreiro que também é um centro muito turístico. Então, população, seja outubro, confie em nós, dê esse voto de confiança para mim, para o Pepa, nós vamos colocar São Roque no destaque que ela merece. Muito obrigado a todos. 44, seja outubro. Candidato, muito obrigado pela aceitação do convite. Desejamos sucesso ao senhor. 44.